E 200 cooperativas da agricultura familiar vão receber orientação e assistência técnica voltados para divulgar os produtos no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Serão 25 milhões de reais para a iniciativa. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Ana Gabriela Salles. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Os serviços contratados vão atender cooperativas dos três estados que concentram a maior demanda por venda de produtos para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Quem nos dá mais detalhes sobre o assunto é Marco Antônio Viana Leite, que é coordenador da Rede Brasil Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite, coordenador. Bom, que tipo de assistência vai ser oferecida aos agricultores e durante quanto tempo? Bom, é uma assistência técnica de gestão que será implementada durante 24 meses. Ele tem como foco desenvolver um plano de trabalho, fazer um diagnóstico, desenvolver um plano de trabalho e implementar esse plano de trabalho nas cooperativas da agricultura familiar. E que tipo de resultado é esperado? Qual o objetivo dessa ação? Bom, o objetivo nosso é transferir tecnologia de gestão para os empreendimentos da agricultura familiar, fazendo com que eles se tornem mais competitivos. Nós queremos que os agricultores familiares, vinculados a essas cooperativas, tenham condição de atender o programa de alimentação escolar com mais pujância. Nós temos uma demanda muito grande por produtos da alimentação escolar e o caminho que nós vemos é trabalhar os empreendimentos da agricultura familiar na forma de gestão para que eles possam atender a demanda que nós temos. A ideia também é facilitar essa venda dos agricultores para o Programa Nacional de Alimentação Escolar? É, justamente. Nós temos que acessar esse mercado. E para acessar esse mercado, se faz necessário fazer um trabalho de gestão, melhorar a gestão dos empreendimentos, entendendo que gestão também é tecnologia, então fazer uma transferência de tecnologia para esses empreendimentos, esse é o grande foco do nosso trabalho. E quando começam os cursos para os agricultores? Bom, nós queremos começar ainda esse ano, ainda no ano de 2012, nós vamos capacitar, fazer uma capacitação de todos os técnicos que vão prestar essa assistência técnica de gestão, então nós queremos capacitar esse ano e começar já a fazer os diagnósticos ainda esse ano e implementando os planos de trabalho a partir do ano que vem. Obrigada pela participação ao vivo.